O racismo é linguagem, o racismo é sistema de opressão, o racismo é poder. A gente precisa que as pessoas brancas assumam que são racistas. O sujeito universal é a pessoa branca. Ele não se racializa, ele racializa o outro. O outro é a pessoa negra. Nós, mulheres negras, somos deixadas, Luma, para falar sempre por último. E é por isso que a gente fala alto, para que a gente seja ouvida. E a gente fala muito rápido, porque nunca há tempo de se ouvir. O racismo não se resolve por decreto, não se resolve por força de lei. Mas grande parte das conquistas que nós tivemos se deve exatamente ao avanço dos movimentos negros, buscando essa representatividade. A magistratura é um lugar que um corpo negro ainda não é naturalizado. Isso é uma luta de que a gente está em combate, em batalha, ao abrir dos olhos até eu fechar os olhos para dormir. Isso é cotidiano, isso é de todos os dias. Para oito em cada dez brasileiros, o Brasil é um país racista. Apesar de só uma pequena parcela da nossa sociedade admitir ter atitudes discriminatórias. 63% dos brasileiros declaram já ter presenciado ataques como ofensas verbais e agressões físicas no trabalho, nas universidades ou em espaços públicos. Esses são apenas alguns dados que apontam os efeitos do racismo estrutural na sociedade brasileira. Antes, vamos voltar ao passado para entender como o período escravocrata influencia até hoje as relações de trabalho no Brasil. Nós viemos a Salvador não apenas pelo fato daqui ser o centro da cultura afro-brasileira, mas também porque é aqui que a gente pode identificar como as relações raciais do passado e do presente estão intimamente enraizadas. É interessante que as pessoas no Brasil reconhecem que estamos num país racista, mas ninguém se reconhece racista. A verdade é que as pessoas ainda enxergam o que eu chamo de ponta do iceberg, a parte do iceberg que está visível, mas a parte submersa desse iceberg é muito mais densa, muito mais extensa, muito mais complexa e vai nos retratar as diversas formas de manifestação do racismo. Então, as ofensas racistas explícitas, as discriminações raciais mais evidentes são apenas a ponta do iceberg. Acho que é importante a gente lembrar que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Então, isso já marca um país que no seu nascedor, na sua constituição, é um país que se ergueu, se assentou a partir da economia escravista. Essa economia escravista, ela permanece até hoje. As populações africanas, elas vieram num regime de uma escravidão que é considerada talvez o maior genocídio da história moderna. O Atlântico é considerado o maior cemitério da história moderna. Então, é importante dizer que aquela população que chega ao Brasil, que consegue sobreviver às tragédias da travessia atlântica, é uma população que chega marcada pela dor, é uma população que chega marcada pelo medo, pela impossibilidade da sua sobrevivência, pela impossibilidade da sua existência. O Atlântico é considerado o maior cemitério da história moderna. A travessia dos navios negreiros pelo Atlântico chegava a durar meses até o Brasil. Os escravizados eram amontoados e acorrentados no porão das embarcações. Quando se fala que o Atlântico é considerado o maior cemitério da história moderna, é porque muitos homens e mulheres não resistiam às doenças, às agressões e à fome. Algumas praias daqui de Salvador, como essa que fica próxima ao elevador Lacerda, foram pontos de desembarque clandestino de milhares de vítimas da escravidão. Foram três séculos e meio de tortura e desumanização praticados contra milhões de corpos negros. Hoje, 135 anos após a abolição oficial da escravatura, o Brasil continua registrando atos discriminatórios em razão da cor da pele. O racismo sempre existiu, ele sempre foi duro, perverso. E agora, diferente daquela época, ele tem sido filmado. Aliás, o título é ter inútil a teta, ó, e faz o meu açaí. E quem manda aqui... ...de voltar pra pagar a lata de leite que eu tava comprando antes, perseguida pela segurança, e vim fim em ato de repúdio, nua, que é pra poder ter o direito de ser tratada com dignidade. Vai, né, que me diz? Pela mão de mim, mulher. O fato de ele ser filmado, ser exposto, faz com que nós paremos para refletir sobre a nossa sociedade, sobre o mal, o câncer, que o racismo ainda representa para todas as pessoas. O racismo, ele vai fragmentar as subjetividades de pessoas negras. O racismo vai ignorar talentos. Ele vai causar um efeito, que eu digo que é dos mais perversos, que é a naturalização de ausências. É natural não haver uma promotora de justiça negra no Ministério Público, ainda que seja o Ministério Público da Bahia, cuja capital é Salvador, considerada a cidade mais negra fora da África. Então, nós precisamos parar de naturalizar o racismo, parar de naturalizar a ausência de pessoas negras nos espaços de poder e decisão. No mercado de trabalho, a exclusão de pessoas negras é muito evidente, está escancarada. Profissionais pretos ainda são minoria em cargos de liderança no Brasil. Menos de 30% alcançam posições de diretoria ou de gerência. E essa estatística nos leva a uma outra realidade. Em 75% das empresas brasileiras, o racismo é a principal forma de discriminação no ambiente de trabalho. Na minha segunda experiência como advogada, eu já tinha algum tempo de trabalho no escritório de advocacia muito grande, reconhecido inclusive nacionalmente. E com o tempo eu fui aumentando, sendo, digamos que, promovida internamente nesse escritório de advocacia. E cheguei até o momento de estar coordenadora de uma equipe. Em um dado momento, eu fui solicitada que me afastasse da realização das audiências de um determinado cliente, porque um dos representantes do cliente tinha informado que o fato da advogada vestir muito branco e de ter uma estética negra muito acentuada, isso levava à diminuição de realização de conciliações e de acordos em mesa de audiência. As pessoas não se questionam sobre a ausência de gestores e gestoras, negros e negras. Não questionam quando são convidadas para fazer parte de um evento e não há pessoas negras compondo as mesas. Falando de Salvador, na Bahia, que tem 84% de pessoas negras, nós percebemos de maneira muito nítida onde estão essas pessoas. Que estratégias, Juiz Adriana, você considera importantes para ampliar a presença de negras e negros no mercado de trabalho, em especial em cargos de liderança? Um juiz de negros, nessa sociedade que a gente vive, é quase um assinte, né? Eu estou juiz auxiliar aqui no TST e o que eu penso para o meu futuro é estar em qualquer outro espaço. e sempre trabalhando pela questão racial. Então, a gente precisa de políticas mesmo, de uma tomada de decisão, de uma conscientização de quem detém os meios de capital para que permita que haja uma maior inclusão, maior capacitação dos gestores, principalmente para olhar pessoas negras como pessoas hábeis e aptas a estarem em cargo de gestão. Se formos olhar para o próprio sistema de justiça, fazendo uma comparação desse retrato da pirâmide sociorracial brasileira que tem a mulher negra na base, o homem negro seguindo a mulher negra nessa pirâmide, a mulher branca na sequência e, por último, o homem branco no topo, nós teremos esse mesmo retrato no sistema de justiça. A pesquisa do Ministério Público, o perfil étnico-racial do Ministério Público brasileiro, divulgado no dia 3 de julho de 2023 vai revelar que pessoas negras no Ministério Público são apenas 15,8% de toda a instituição. É muito pouco quando nós somos 56% da população brasileira. Desses 15,8%, 10,4% são homens negros e apenas 5,4% são mulheres negras. Teve uma pesquisa recente do OCDE que fala que uma pessoa negra que compõe os 10% da classe mais pobre vai demorar nove gerações para chegar na classe média. E, assim, eu não estou falando que ela vai demorar nove gerações para se tornar uma pessoa rica. É só para chegar no meio da pirâmide. Não é nem para chegar no topo. Eu trabalhei recentemente em uma empresa. Hoje eu sou autônomo, mas eu trabalhei em uma empresa. Em um setor. E uma cliente, ela saiu e me viu. Eu estava com um crachá da empresa. Eu estava no outro lado da rua, fazendo um atendimento de outras pessoas. Ela me viu e tinha uma viatura do outro lado, fazendo um acompanhamento de alguns oficiais. Ela atravessou e comunicou ao pessoal da viatura que eu era suspeito de assaltar ela. Sendo que eu não tive nenhum tipo de reação, nem sabia o que estava acontecendo. Eu só vi que ela estava discutindo e apontando para mim. Não sei a qual ponto o ser humano consegue chegar para ser tão desumano possível. Por causa da cor da pele, o cara achar que pode desrespeitar, ser maior ou melhor que o outro. Os atos racistas no Brasil hoje têm uma gama de responsabilização muito grande. Uma gama criminal, que é uma responsabilidade, inclusive, mais efetiva, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, que equiparou injúria racial ao racismo. Hoje, essa equiparação está prevista em lei, uma lei de 2023. E tem também as responsabilizações de natureza cível de responsabilização da sociedade. O Ministério Público age no chamado dano moral coletivo, tanto na esfera cível, tanto na esfera trabalhista. Nós temos essa responsabilização na nossa área, se o racismo for evidenciado dentro do meio bem de trabalho. E ainda nós temos responsabilizações coletivas. E o que você espera que aconteça, Robert, compartilhando a sua história com a gente? Espero conscientizar alguns que sofreram com isso. Quero dizer a ele que, por ser negro, ele não é menor que ninguém. Ele tem a mesma capacidade cognitiva de todos. Ele tem a mesma inteligência, o mesmo sangue, corre nas veias de todos. São questões que não é culpa sua, é culpa do outro ser humano, que infelizmente não aprendeu a viver ainda. Qual papel a Justiça do Trabalho tem desempenhado na luta contra o racismo no mercado de trabalho? Eu entendo que um papel da Justiça do Trabalho, aí eu trago para os juízes do trabalho, é olhar e julgar com as lentes de raça e com as lentes de gênero. E além dessa questão individual, de mudar o meu jeito de julgar e de mudar o meu modo de pensar na hora que eu pego um processo, eu acho que a Justiça como um todo é importante investir em capacitação de juízes e de servidores e eu acho que também é importante o judiciário se colocar como um não reprodutor de violências. A gente tem hoje no STJ apenas um ministro negro. A gente tem a esperança de ter uma ministra negra no STF. A gente tem a esperança de ter ministras negras no TST. Eu fiz disso a minha luta. Eu fiz disso uma maneira de me movimentar dentro da OAB, de me movimentar na sociedade, dizendo a advogadas da minha geração e de gerações mais jovens de que é possível sim manter-se a estética negra empoderada, a maneira de falar como nós falamos e gerenciando os nossos próprios negócios, gerenciando espaços e que esses espaços de poder também são nossos. O racismo não é um problema das pessoas negras, não foram as pessoas negras que criaram o racismo, porém elas devem protagonizar as ações antirracistas e as políticas públicas sobre o seu próprio destino e sobre a igualdade racial no nosso país. Nós temos que compreender que para poder combater o racismo, você precisa combater a partir, primeiro lugar, de aplicação da lei. Os casos que têm identificação de racismo têm que ser combatidos com os rigores da lei. É preciso ter um olhar para o racismo. Ele, para poder não passar impune, precisa que a gente identifique e reconheça. Eu costumo dizer que não existe uma prática de racismo sem dano moral. Todo racismo vai ocasionar na vítima um dano, pelo menos um dano moral. Então é necessário que a justiça sim observe, preste atenção e priorize a reparação à vítima nesses casos. Eu não sei se a minha geração, se eu vou conseguir ver o racismo acabar nesse país, mas a gente diz que quem planta tâmaras não colhe as tâmaras, né, porque elas demoram muito tempo. Mas o meu papel, eu entendo, que é trabalhar cada dia para que as gerações futuras possam viver num país melhor do que a gente vive hoje. E onde a advogada Dandara Pinho quer chegar? Eu quero ser valorizada enquanto advogada negra. Eu quero enxergar outras pessoas nesse lugar e que mais pessoas negras sejam valorizadas. Eu quero ter uma advocacia digna. Eu quero que todas as minhas prerrogativas, elas sejam respeitadas todos os dias, em qualquer lugar que a gente vá. Eu quero que eu não precise nunca mais mudar de elevador na justiça do trabalho quando eu for fazer uma audiência. Eu quero chegar num lugar em que não apenas eu, mas que todas as advogadas pretas sejam reconhecidas como advogadas. Eu acho que esse é um lugar no melhor dos mundos, mas é um lugar que todo dia, quando eu saio para trabalhar, eu acho que eu estou chegando mais perto desse espaço. Mesmo com a luta de lideranças negras e do avanço de políticas públicas no país, a gente ainda percebe que o racismo está disseminado, está cravado nas desigualdades sociais, raciais e de classe. Este é um tema que, inevitavelmente, tem ligação com outra chaga da nossa sociedade, a escravidão contemporânea. No próximo episódio, o Jornada vai falar de trabalho escravo doméstico, sobre mulheres que tiveram suas identidades e vidas destruídas pelo anonimato forçado. Vamos ouvir as vítimas das mazelas que o racismo é capaz de produzir. Até lá!